Olá, um bom dia para você. Os senadores elegeram nesta quarta-feira os outros dez nomes que vão compor a mesa diretora do Senado junto ao presidente Davi Alcolumbre pelos próximos dois anos. Como estava praticamente acordado entre os líderes partidários na terça-feira, foi apresentada uma chapa única. Eu gostaria de agradecer aos parlamentares, aos líderes que construíram junto comigo a possibilidade de estarmos hoje aqui efetivando a votação para que tenhamos uma mesa diretora completa do Senado Federal, na tranquilidade que o Senado Federal exige. Mas antes da votação, o líder da Rede Sustentabilidade, que ficou sem representação na mesa, questionou uma das indicações para a composição, a do senador Flávio Bolsonaro. Não me parece de bom senso, na ordem hierárquica, na mesa do Congresso, na mesa do Senado Federal e, por consequente, na mesa do Congresso Nacional, nós termos alguém que tem relação com sanguínea direta, vertical, com o chefe do Poder Executivo. Não tem nenhuma inconformidade legal e, até porque, em relação à mesa do Congresso, o terceiro secretário não compõe a mesa do Congresso. Aproveita a oportunidade para, respeitosamente, discordar aí do posicionamento do senador Randolph. Peço à vossa excelência o indeferimento do requerimento. O presidente rejeitou a questão de ordem. Cito-me na obrigação de indeferir o requerimento para votação em separado, formalizado por vossa excelência. O PT também quis registrar a discordância do acordo entre os líderes. Não temos muitas alternativas, mas que não é da nossa concordância que o processo tenha se dado dessa maneira. Esperamos que, daqui para frente, voltemos à prática do respeito à proporcionalidade. Com uma hora e meia de reunião, o resultado. O PSDB e o Podemos ficaram com as vice-presidências e o PSD com a primeira secretaria. As outras três secretarias serão representadas pelo MDB, PSL e PP. E as quatro suplências pelo PPS, PDT, PT e PSB. Uma novidade na composição da mesa foi a escolha de um partido por cargo. No bienio anterior, por exemplo, o MDB ocupava três cadeiras e o PSDB, duas. O que me consta, a maior quantidade de partidos já presentes numa mesa diretora. Então, vossa excelência marca, a partir da sua inovação como jovem presidindo esta casa, também marca com a composição desta mesa de forma plena, envolvendo a todos. Então, vamos ver agora como ficou a composição da mesa diretora do Senado e quais são as principais atribuições de cada cargo. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, foi eleito primeiro vice-presidente e o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, para segundo vice-presidente. Ele substitui o presidente nas faltas ou impedimentos. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, foi eleito para ocupar a função de primeiro secretário. Entre as atribuições estão ler em plenário a correspondência oficial recebida pela casa e todos os documentos que façam parte do expediente da sessão, a supervisão das atividades administrativas do Senado. O senador Eduardo Gomes, do MDB de Sergipe, foi eleito segundo secretário. A ele cabe lavrar as atas das sessões secretas, ler e assinar depois do primeiro secretário. Já o senador Flávio Bolsonaro, do PSL, do Rio de Janeiro, foi eleito para o cargo de terceiro secretário. E o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, para o de quarto secretário. Entre as atribuições estão contar os votos e auxiliar o presidente na apuração das eleições. Os quatro suplentes secretários são senador Marcos Duval, PPS Espírito Santo, senador Everton, do PDT do Maranhão, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, senadora Leila Barros, do PSB, do Distrito Federal. Eles substituem os secretários na ausência de algum deles. Ânimos serenados. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o diálogo e o entendimento foram decisivos para a divisão dos postos de comando na casa. Os adversários de ontem, lado a lado, hoje. Cumprimentos de parte a parte. Prova de que, mesmo mantendo posições políticas divergentes, a temperatura no plenário era bem mais amena que a do último final de semana. Foi um exercício de paciência, de vossa excelência, um exercício de humildade, que após tudo que aconteceu no final de semana, com quebras de paradigma, com algumas colocações mais calorosas de ambos os lados, a construção de um momento de paz aqui no Senado Federal. Com o clima pacificado, o presidente Davi Alcolumbre antecipou. Os entendimentos em torno das escolhas dos comandos das comissões já estão bem adiantados. O embate eleitoral é um embate normal. Tem fricção, tem estresse. É evidente que, às vezes, é extrapola, como foi o caso aqui na sexta e no sábado. Nós participamos ativamente desse processo e terminamos vitoriosos com a eleição do senador Davi. Isso é do jogo. Um ganha, outros perdem. O clima ali dentro está muito de paz mesmo, de conciliação, de estar todo mundo querendo estar junto nesse processo democrático de mudança. Com a vitória do nosso presidente Davi, muito jovem, o que nos resta é apoiá-lo, que possa mediar todos os interesses nacionais através das votações rápidas aqui no Senado, que não seja obstáculo para o equilíbrio dos Estados e também as reformas necessárias para o ajuste e o crescimento do nosso país. De que forma essa pacificação pode se estender até a escolha das comissões? Já há algum entendimento nesse sentido? Olha, já estamos bastante avançados na escolha das comissões, também na mesma linha. O presidente chegou, mostrou, olha, vocês com esse número de senadores, vocês têm direito a isso. Todo mundo está compreendendo muito bem. Está muito tranquilo. Está bem encaminhado e a CCJ vai ficar com o PMDB, com o MDB, que foi uma articulação entre PSDB e PMDB, numa costura que o partido, o PMDB, está consolidando, pelo que o senador Eduardo Braga, líder do partido, disse na reunião da bancada, a possibilidade da senadora Simone Tebbit ser a indicada da bancada do PMDB e na Comissão de Assuntos Econômicos ficou como indicação para o PSD, que deve ser, pela composição e pela conversa com os senadores, o senador Omar Aziz. As bancadas dos 16 partidos políticos com representação no Senado definiram os nomes dos seus líderes partidários. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, ficou com a liderança do MDB, que é a maior bancada. E o senador Otto Alencar, da Bahia, é o líder da segunda maior bancada, o PSD. A liderança do Democratas ficou com o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. E Randolfe Rodrigues, do Amapá, é o líder da rede. O senador Zequinha Marinho, do Pará, ficou com a liderança do PSC. O líder do PRB é o senador Messias, de Jesus, de Roraima. Jorginho Melo, de Santa Catarina, é o líder do PR, Partido da República. E o senador Jorge Cajuru, de Goiás, é o líder do PSB. A senadora Elisiane Gama, do Maranhão, ficou com a liderança do PPS. A liderança do PROS ficou com o senador Teomário Mota, de Roraima. E a do PSL, com o senador Major Olímpio, de São Paulo. O senador Everton é o novo líder do PDT. E a senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, ficou com a liderança do PP. O líder do PT é o senador Humberto Costa, de Pernambuco. E o senador Álvaro Dias, do Paraná, é o líder do Podemos. A liderança do PSDB ficou com o senador Roberto Rocha, do Maranhão. E entre as funções do líder partidário está, por exemplo, a indicação de colegas para a bancada para compor as comissões do Senado, as CPIs e as comissões mistas que analisam medidas provisórias. Os líderes também participam de reuniões com o presidente do Senado para definir a pauta de votações do plenário. A reforma da Previdência deverá ser a principal proposta do governo neste início de mandato. Ela foi tema de conversa entre o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma da Previdência deve ser a primeira proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo ao Congresso. O presidente da Câmara acha que ela pode ser votada ainda em maio, mas é preciso ter maioria de votos. Se a Câmara votar durante o mês de maio, como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto que o rito da Câmara de Deputados. O nosso problema não é o regimento. O que nós temos que garantir é voto. Se a base, se a maioria dos partidos que defende a reforma da Previdência, essa maioria completar mais de 308 votos, essa é a solução do nosso problema. Sem dar detalhes da proposta, o ministro Paulo Guedes disse que ela deve gerar uma economia de 1 trilhão de reais em 10 anos. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então eles vão quebrar a Previdência. O nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram. Que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e ao mesmo tempo destrói empregos em massa. Eu aposto com vocês que se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. A capitalização individual citada pelo presidente Jair Bolsonaro como principal inovação no sistema previdenciário brasileiro vem recebendo críticas de especialistas. Espero que o país não embarque nessa canoa, que vai beneficiar principalmente o setor financeiro, as seguradoras, um punhado de grandes bancos que vão faturar muito com essas contas individuais. Este outro especialista avalia que a questão da Previdência tem que ser mais debatida com a sociedade, antes de o governo apresentar uma proposta. É importante que nós tenhamos uma avaliação mais ampla sobre as contas da Previdência. Nós temos um relatório da CPI, da Previdência, que apontou, por exemplo, que não há déficit no regime geral. Então, há um desencontro de informações, é necessário que isso seja avaliado de maneira absolutamente criteriosa para que se criem políticas públicas com o objetivo de sanar o problema do déficit, caso ele seja existente. Esta é a maior renovação do Senado desde a redemocratização do país. Dos 54 senadores eleitos em outubro, 46 são novatos, o que muda a composição dos partidos dentro da casa. Mas não foi só a surpresa das urnas no ano passado que alterou a correlação de forças no Senado. Senadores que venceram eleições para o Poder Executivo e trocas de legenda também colaboraram para essa mudança. Três senadores assumiram governos estaduais em 1º de janeiro e as migrações partidárias de 2015 até agora foram 56 no total. Com senadores novatos, chegam também dois novos partidos, PSL e PSC. Já o PCdoB, o PSOL e o PTB deixam de ter representantes na casa. Assim, o número de legendas no Senado vai para 16. O MDB continua sendo a maior bancada, está com três integrantes. A segunda maior legenda é o PSD, com nove representantes. Em seguida, vem o PSDB e o Podemos, que ficaram com oito parlamentares. Depois temos PT, DEM e PP com seis, PSL e PDT com quatro, PPS, PSB, PROS e Rede com três parlamentares, PR com dois, PRB e PSC com apenas um representante cada e um senador está sem partido. E a jornalista Renata de Paula conversou com o primeiro vice-presidente do Senado, eleito ontem em chapa única, senador Antônio Anastasia. Ele destacou a pacificação e a serenidade da eleição para a composição da mesa e falou da expectativa para a definição do comando das 13 comissões temáticas permanentes, marcada para a próxima terça-feira. Olá, eleito primeiro vice-presidente do Senado, em chapa única, o nosso convidado de agora é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Senador, como é que foi esse processo de construir uma chapa para a eleição, depois dessa eleição de presidência tão tumultuada que foi aqui no Senado, né? Como é que foi a construção dessa chapa única para a eleição da mesa? Há um velho ditado, depois da tempestade, a bonança. Eu acho que o que nós percebemos aqui depois da eleição foi uma condução muito segura, uma condução muito hábil do presidente, do novo presidente, senador Davi Alcolumbre, nessa costura que levou uma composição de uma chapa única para os demais cargos da mesa com a participação de muitos partidos e que não houve disputa, e uma votação praticamente unânime. Então eu fico muito feliz de poder ter participado desse processo, colaborado com essa pacificação, digamos assim, um ambiente de calma, um ambiente de serenidade e, sobretudo, um ambiente que sinaliza para um ano legislativo de muito trabalho e muita dedicação para melhorarmos o Brasil. A composição da mesa, a negociação para a composição da mesa, ela contempla as presidências das comissões também? Não, são duas, vamos dizer assim, duas questões distintas. No primeiro momento é feita a composição da mesa com os partidos colocados. E no segundo momento, que vai ser decidida a partir da próxima terça-feira, a composição das comissões com os seus presidentes. Evidentemente, como nós temos uma mesa pluripartidária, e até foi mencionado que pela primeira vez a mesa não tem mais que um de cada partido, que no passado haviam dois até três, nós temos somente um de cada partido. Mas também nunca houve uma composição partidária tão ampla no Senado. É verdade. Então me parece que a tendência se repetirá também nas comissões. Ou seja, praticamente das 13 comissões, não posso dizer que cada um terá só uma comissão, mas há uma possibilidade maior nesse sentido. Isso era objeto de uma conversa dos líderes com o presidente na próxima terça-feira e para a identificação importante das comissões. O meu partido, o PSDB, aliás, ele tinha o compromisso de ter a CCJ, que é considerada a comissão mais importante. Mas o PMDB também... Também tinha essa pretensão por ter o maior número de senadores. Então o PSDB, digamos, abriu mão nessa tentativa de fazer uma grande conciliação, de fazer uma consertação, um clima sempre de tranquilidade e calma no Senado, para que o MDB indique o presidente da CCJ. E acabará o PSDB, a outra comissão, que será definida na semana que vem. Então isso ocorrerá, tenho certeza, com essa mesma serenidade que tivemos agora. A expectativa do senhor em relação à comissão que será presidida pelo PSDB? É, nós não sabemos ainda qual será. Então temos que aguardar nessa divisão, o PSDB terá uma comissão e nessa comissão, certamente, nós vamos fazer também um bom trabalho. Os temas prioritários para o governo e que estão na pauta do Congresso agora, como é que o senhor avalia a possibilidade de tramitação? O pacote anticrime, anticorrupção, o senhor acredita que ele pode atrapalhar o andamento da reforma previdenciária? Veja bem, primeiro a reforma previdenciária. Eu dizia há pouco, que reitero aqui, que há na sociedade brasileira um sentimento de urgência e premência da reforma previdenciária. Eu não estou discutindo o seu conteúdo nesse momento, mas a necessidade de reformarmos a Previdência do Brasil. Isso é um dado que salta aos olhos. Então é importante que o governo apresente, ainda não apresentou formalmente as suas ideias, e esse projeto tramitará primeiro na Câmara, depois no Senado, será debatido, aperfeiçoado, discutido para ser votado. Eu acho que esse sentimento de importância e relevância, os senadores estão com ele bem firme. Então é um projeto que terá uma prioridade. Como também as questões apresentadas pelo ministro Moro, nos referem à questão do combate à criminalidade, o combate à corrupção, que também hoje reflete como um anseio da sociedade brasileira. Não acredito que um atrapalhe o outro, até porque são comissões, ainda que possam ser algumas, como a CCJ abordará ambos os assuntos, as temáticas são diferentes. E o Senado tem uma equipe técnica e 81 senadores, com muito boa estrutura para apreciar e votar essas medidas. E além disso, nós não podemos esquecer que ao curso desse ano de 2019, nós temos outros temas importantes. Eu sempre cito que o Senado é a casa da federação. Nós temos que nos preocupar muito com os Estados federados, que estão em situação falimentar. Vários com o Estado de calamidade declarada, né? Inclusive o meu Estado, Minas Gerais. Então nós precisamos conversar muito sobre questões tipo lei Candir, discussão das dívidas dos Estados, temas relativos à reforma tributária. Isso tudo é muito importante e nós não podemos esperar. Não é porque está votando um assunto, não vota o outro. Não, eu acho que não. Estamos aqui para trabalhar, para nos empenharmos, claro, votando também sem pressa, votando com muita dedicação, com muita responsabilidade, mas respondendo aos anseios da sociedade brasileira no que se refere a esses temas importantes. O senhor tem alguma expectativa em relação à possível revisão da lei Candir? Porque desde que ela foi aprovada em 1996, ela é tema de conflito entre os Estados e o governo federal. É verdade, mas agora chegamos a um colapso. Eu próprio fui relator de uma PEC de autoria no ano passado do senador Flecha, do Estado do Pará, e nós chegamos a cogitar nesse meu relatório, que foi aprovado na CCJ, da revogação da lei Candir, para mostrar ao governo que os Estados não suportam mais o ônus da lei Candir, ou, pelo menos, que se coloque uma compensação justa, como, aliás, uma comissão do Senado, da qual eu participei, identificou uma indenização de R$ 39 bilhões por ano, e não os atuais R$ 3 bilhões e pouco que o governo paga, que é o mesmo valor da década de 90. Então, é um dos temas importantes, até porque, no caso da lei Candir, é bom lembrar, há uma decisão do Supremo determinando que haja uma modificação dos seus percentuais. Eu dei o exemplo da lei Candir para mostrar como que a agenda do Senado é rica. E nós temos ao lado disso uma pauta muito diversificada de assuntos. Essa pauta virá pelo governo, virá pela sociedade, e, sobretudo, dos próprios senadores. Especialmente agora, que nós temos 54 novos senadores que foram eleitos, dos quais só oito reeleitos, então temos 46 novos senadores, e eles vêm com ideias novas, é natural que vêm. Então, teremos certamente aqui uma grande gama de novos projetos, de lei, projetos de emenda constitucional. Teremos certamente um debate importantíssimo este ano também, compromisso do presidente Davi, e que foi objeto, na discussão do final de semana, a reforma do regimento interno do Senado, tornando o regimento interno mais moderno. O regimento interno, aquele que nos acompanha, é de 1970. ou seja, quando haviam somente dois partidos no Brasil, e que estavam em um regime político diferente. Então, agora, na democracia, com 16 partidos, é outra história. Então, nós temos que aperfeiçoar e modernizar o regimento. Tema fundamental. Mas é um novo regimento ou são pequenas a operação? Pode ser uma reforma. Eu acho que não são pequenas. Eu acho até que elas podem ser pouco numerosas, mas elas serão profundas, como a eleição, com voto secreto, ser extinta e tornar a eleição com voto aberto para os cargos diretivos, como nós fizemos o debate no final de semana. Qual a opinião do senhor? Eu sou a favor do voto aberto. Em tudo ou especificamente para a eleição? Para as eleições, porque nós não podemos ter voto aberto, por exemplo, na indicação de autoridades. Aí é outro tipo de atividade. Mas, no momento, nós escolhemos a mesa diretiva, etc., eu sou a favor do voto aberto. Muitos parlamentares novos defendem o fim, a extinção total do voto secreto. Nós temos que fazer essa condenação. Na escolha de um ministro supremo do Tribunal Federal que é responsável do Senado, aí eu já tenho uma certa dúvida. Mas para a eleição... O voto secreto, ele dá mais autonomia, nesse caso, para o parlamentar? Não dá autonomia para o parlamentar. Eu acho que é um processo de avaliação. É diferente de uma eleição. Porque eleição é uma escolha. enquanto o outro é uma aprovação. Então, essa distinção tem que ser levada em consideração. Claro que esse tema, certamente, também será debatido. Como casa da federação, além da revisão da lei Candir, quais outros temas o senhor acha que são os mais importantes para esse próximo ano dessa nova legislatura? Eu defendo sempre maior autonomia aos estados. E hoje, lamentavelmente, no Brasil, isso não é em relação ao atual governo, nem o anterior, nem o anterior do anterior, mas já vem de muitos anos, a uma tendência muito forte à centralização, concentração de poderes na esfera federal. Isso num país com dimensões continentais como o Brasil, com 27 unidades federadas, completamente diversas. A realidade, no Acre, é distinta da Bahia, que é distinta do Rio Grande do Sul, que é distinta de Minas Gerais, meu estado. Então, na realidade, nós temos de dar autonomia, descentralizar, e, ao mesmo tempo, simplificar a ação administrativa. E isso, ao contrário, muitas vezes, nós acabamos, todos nós, tendendo à concentração de poderes. O que dá a impressão que é mais fácil, mas não é. Nós temos de confiar nas autoridades locais, prestigiar consórcios intermunicipais, criar soluções criativas para políticas públicas específicas, como, por exemplo, a questão de resíduos sólidos, que é um tema importante, que os municípios sozinhos não conseguem resolver, mas em consórcio, talvez consigam. Então, nós temos de ser imaginativos. E eu acho que é um tema que o Senado tem a obrigação de ter a condução na discussão dessas políticas públicas. E como o senhor pretende pautar a sua atuação como primeiro vice-presidente do Senado? O primeiro vice-presidente tem a função de substituir o presidente. Então, o meu trabalho será, evidentemente, vinculado ao comando, à orientação e à liderança do presidente, juntamente com os demais membros da mesa. É uma comissão diretora. E, evidentemente, as ordens do presidente e dos senadores, nossos colegas, para fazer esse trabalho quando nós fomos instados a fazê-lo com essa visão, volto a dizer, de muito trabalho, muita responsabilidade e muita serenidade. O que eu acho que nós usamos no trabalho do Senado é isso, sempre com equilíbrio, com dedicação e respeitando ao brasileiro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br barra TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado com a gente aqui na TV Senado.